Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem um ditado aí que diz que todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira, se fosse assim ele diria, eu sou um dos caminhos, ou eu sou os caminhos, ele disse, eu sou o caminho, não há outro caminho, e hoje eu quero convidar você nesta noite para entrar nesse caminho que é Jesus Cristo, cadê a primeira pessoa para Jesus? Jesus levante a sua irmã e venha aqui a frente, a primeira pessoa para Jesus, cadê? Eu quero ver você agora, ter essa coragem, de desafiar, fazer como esses jovens aqui, que outrora estava no mundo, nas drogas, perdidos, mas Jesus os achou, e hoje eles estão aqui dando glória, tem muita gente que diz que não há solução, eu prego em vários presídios, como eu falei, e ganho muita alma para Jesus, e eu quero perguntar nesta noite, cadê a primeira alma para Jesus aqui? A igreja está toda orando, você que já é salvo, ora para aqueles que ainda não são, essa é uma hora muito difícil, eu quero chamar você nesta noite, eu quero convidar a primeira alma para Jesus nesta noite, eu sei que Deus está falando no coração de alguém aqui, eu sei que Deus quer salvar alguém aqui nesta noite, cadê a primeira alma? A minha alma estava longe do caminho dos céus, eu era pobre e perdido pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas, Vem, faz em luz, cadê a primeira pessoa, quando Ele estendeu? Vem moça, a sua mão para mim, cante igreja, quando, cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Você que não dorme, você que tem problema de depressão, opressão, Jesus quer mudar o teu cativeiro, Para mim, para mim, alguém ali fora no telão, que está me ouvindo? Cadê a segunda alma para Jesus? Vem moça, aleluia! Sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão Tem mais alguém que quer acompanhar esta moça? Tem mais alguém? Pode vir, pode vir, eu sei que o Espírito Santo está batendo forte no seu coração, o Espírito Santo de Deus está falando dentro do teu coração, Ele está te convidando, então vem, vem moça, isso mesmo, Cadê a terceira alma para Jesus? Cadê a terceira alma para Jesus nesta noite? Cadê a terceira? E sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim? Deus vai mudar o teu cativeiro Cadê a terceira? Cadê a terceira? Cadê a quarta? Cadê a quarta? Cadê a quinta? O céu está em festa! Aleluia! Amandarava subcantaraia! Jesus está aqui! Cadê a quinta alma para Jesus? Cadê? A quinta ali! Cadê a sexta? Jesus quer mudar o teu cativeiro! Você que deixou a tua cruz no meio do caminho, você quer pegá-la de novo? Você que se afastou do Evangelho por pouca coisa, Jesus está te chamando Cadê a sexta alma? Cadê a sexta? Eu sei que tem, eu sei que tem, o Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui, eu sei que tem! Alamandarava subcantaraia! Quando Ele estendeu a sua mão para mim? Eu era pobre! Eu era pobre! Cadê a sexta? A alma para Jesus, no telão! Você que está aí no telão! Quando Ele estendeu a sua mão para mim? Quando Jesus... Está aceitando, moço? Opa! Está aqui a sexta! A sétima, né? Cadê a oitava? A oitava alma para Jesus aqui! A oitava! Oh, aleluia! A oitava ali! Cadê a nona? A nona! A nona! Cadê a décima? A décima! Jesus está salvando! Olha o céu e festa! Olha o céu e festa! Alamandarava subcantaraia! Isso, moça! Cadê a décima primeira? Opa! Aleluia! A décima terceira! A décima segunda está chegando aqui! Cadê a décima terceira? Jesus está te chamando! Ele quer te salvar! Oh, Jesus! É lágrimas! Opa! Jesus, tu és maravilhoso! Tem mais alguém? Eu sei que tem! Eu sei que tem! Tem mais alguém? Ali, ó! Está vindo ali! A décima quarta! Oh, glória! A décima quinta! Oh, glória! Isso é que é Deus! Senhor, muito obrigado! Tem mais um telão aí? Tem alguém no telão? Pode vir! Deixa esse mundo de ilusão! Esse mundo que não tem nada para te dar! Aleluia! Vem! Aleluia! Pode vir! Pode vir! Toda maldição vai ser quebrada da tua vida hoje! Você que é alguém, pensou que você estava derrotado! Deus vai quebrar essa maldição agora! Tem mais alguém no telão? Para mim! Cadê o coral da igreja? Quando Jesus Quando ele estendeu a sua maldição agora! Quando ele estendeu a sua maldição, para mim, eu era pobre e perdido sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua maldição agora! Para mim! Tem mais alguém? Mais um? Mais uma! Oh, glória! Isso mesmo! Deixa esse mundo para trás, meu amigo! Não tem esse mundo, não tem nada para te dar! Quanto mais o tempo passa, mais o mundo perde a graça! Oh, aleluia! Aleluia! O Espírito Santo está batendo na porta do seu coração! Espírito Santo, ele não é mal educado, ele não arromba! Opa! Mais uma! Glória a Deus! Já é a vigésima? Vigésima? Vigésima primeira? Oh, glória! Mais duas! Vigésima segunda? Vem! Pode vir! Cadê a salva de palmas que Jesus está salvando, gente? Salva Jesus! Salva Jesus! Toca no coração, ferido Pai! Senhor, toca no coração daqueles que estão abatidos, aqueles que estão fracos, aqueles que perderam a esperança! Senhor, toca! Espírito Santo, toca! Olha, mais uma ali! Vem! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Oh, vigésima quinta! Tem mais? Tem mais? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Senhor, vai quebrando as algemas, oh Pai! Vai quebrando as algemas, Senhor! Vai quebrando, Senhor! Vai tocando no coração abatido, aqueles que não têm mais esperança! Pai, Tu és a esperança, Senhor! Tu és a nossa esperança, Deus! Salva Jesus! Tem mais alguém? Levante a mão assim, oh! Tem mais alguém? Oh, aleluia! Quando Ele estendeu a Sua mão para mim!